E aí galera, vocês gostam de beterraba? Adoro! A compostagem na escola começou e iniciou em 2021. Já estamos há dois anos dando continuidade no projeto. E esse ano a gente está achando que mais do que nunca é importante a gente estar fazendo a reciclagem do composto orgânico. Também estamos tentando de alguma forma implementar esse projeto para a comunidade. A gente deu início esse ano também nessa rua aqui da escola, levando os recipientes, os baldinhos para os moradores aqui da rua começar a juntar o composto orgânico e trazer para a escola. Acredito também que para algumas crianças aqui da escola e do projeto, essa é a única oportunidade que eles têm para estarem em contato com a natureza, estarem entendendo o que é o plantio de um legume, de uma verdura, entenderem ter esse contato com a terra que é tão importante, saber de onde vem os alimentos, o quanto é importante o alimento ser consumido na forma orgânica, sem agrotóxico, sem produtos químicos. A gente está arrumando a terra para plantar.